Famílias que não se planejam, casais que não se planejam, acabam se defendendo um do outro no consumismo. Podemos viajar? Não, não podemos. Não é uma fase boa para viajar. Poxa, agora podemos reformar a casa? Não. Estamos grávidos, vai chegar um filho logo, logo. Tudo vai sendo postergado. Nós, seres humanos, queremos nossas celebrações. Nós queremos as recompensas pela pressão do trabalho, pela correria da vida moderna. Normalmente, quando a gente não tem um projeto de realizar algum grande objetivo no curto, médio prazo, a gente vai buscar o nosso alívio, a nossa recompensa no consumo. Já vi muita gente me falar que, por exemplo, sabe onde deve investir, sabe qual a recomendação do banco, sabe qual o seu perfil, mas a pessoa não tem disciplina para manter uma rotina de investimentos. Porque ela é consumista, porque os imprevistos acontecem, porque problemas sucessivos vêm fazendo com que a poupança que comece a ser feita, os investimentos que começam a ser feitos, passam a ser resgatados depois de um tempo. Indisciplina, acidentes em excesso, efeitos sanfô nos investimentos, eu invisto, desinvisto com muita frequência, são normalmente reflexo de falha no planejamento. Quando você não se coloca no futuro, não se enxerga onde você quer estar daqui a cinco anos, que tipo de problema você pode ter, subestimando, por exemplo, a necessidade de contratar seguros, quando você conduz um automóvel, quando você tem uma ferramenta de trabalho importante, quando você depende das suas habilidades pessoais para desempenhar o seu trabalho, você não tem um seguro profissional, por exemplo. Então, não ter um seguro faz com que você, por exemplo, diante de imprevistos tenha que usar com uma frequência maior do que o ideal, as reservas financeiras que você tem. Muito importante se proteger. A gente pode se proteger, primeiro, com seguros diversos, a gente pode se proteger com um orçamento doméstico de menor custo fixo, uma vida mais simples, uma frequência maior de gastos com lazer, cuidados pessoais, experiências, viagens, se acontece o imprevisto, você cancela um conjunto de experiências, um conjunto de atividades de lazer para lidar com os imprevistos. Se o seu orçamento é de custo fixo elevado, você adotou um padrão de vida que ocupa todo o seu orçamento, você não tem o que cortar diante dos imprevistos, tem que ter uma reserva de emergências maior, provavelmente terá que contratar seguros com um valor maior. Quanto mais cresce o seu patrimônio ao longo do tempo, menor passa a ser a necessidade de seguros. Você nunca vai, talvez, deixar de contratá-los, mas o tamanho da cobertura passa a ser menor quando você conta com um ótimo fundo de previdência, com uma ótima reserva financeira, vai se aproximando dos tempos de aposentadoria e percebe que, puxa, parte daquele valor pode ser usado para lidar com uma pequena emergência, você vai aliviar o custo de seguros. Além do custo de vida menor e dos seguros, uma outra maneira de você lidar com imprevistos é ter engatilhado um plano B. Eu, no momento que estava lá reformando minha segunda residência, minha casa de campo, e vi que o gasto ficou maior que o normal, isso acontece com frequência em reformas, eu já tinha consumido boa parte da reserva de emergências e tinha uma carteira de investimentos que estava meio que carimbada para diversos planos, diversos projetos, filhos que estavam nascendo, crescendo, projetos que estavam para serem concretizados, investimentos nos meus negócios, será que, de repente, continuar com a reforma poderia inviabilizar um projeto pessoal? Poderia inviabilizar a educação do meu filho? Eu engatilhei num certo momento um plano B, que era o plano de, por exemplo, deixar de andar de carro. E aconteceu na minha vida, teve um período que eu vendi meu carro, fiquei dois anos sem andar de automóvel, aliás, sem ter um automóvel próprio, andando só com o transporte por aplicativo, que me custava muito menos e permitiu usar o valor da venda daquele carro para concluir a reforma e aliviar meu orçamento. Então, ter um plano B é muito importante e o que acontece é que pessoas que não têm planos claros vão, talvez, usar com mais frequência as reservas financeiras do que aqueles que são mais organizados. Tem um outro aspecto importante que está mais associado ao consumismo, daquela pessoa que sabe que tem que poupar para o futuro, sabe que tem que ter uma reserva de emergências, mas não consegue segurar diante de uma vitrine, shop center, diante de uma oferta que recebe por e-mail ou uma informação que vem por push do seu aplicativo de compras online, gente que baixa o aplicativo e fica recebendo oferta, quer aproveitar as ofertas, enfim. Essas pessoas que cedem rapidamente às tentações de consumo é porque não estruturaram planos para realizar sonhos que são devidamente ambiciosos, coisas que a pessoa realmente quer fazer. Se o seu sonho é fazer uma viagem para um lugar que há muito tempo você quer conhecer, se você para, faz as contas, tem que poupar lá, digamos, 300 reais por mês, 500 ou 1.000 reais por mês para realizar aquele sonho, certamente, ao passar diante de uma vitrine ou receber uma campanha e você perceber que ao usar aquele recurso a viagem não acontece, você vai pensar duas vezes e talvez deixe de ter um impulso mais consumista. Famílias que não se planejam, casais que não se planejam, acabam se defendendo um do outro no consumismo. Sabe aquela rotina familiar em que está todo mundo trabalhando, puxa, é acordar, comer, trabalhar, dormir, paga contas e entra dinheiro, sai dinheiro, você fala, puxa, mas podemos viajar? Não, não podemos, não é uma fase boa para viajar. Poxa, agora podemos reformar a casa? Não, estamos grávidos, vai chegar um filho logo, logo. Podemos fazer uma celebração? Não, acho que ainda precisamos ter um passo a mais na carreira porque não temos dinheiro para uma celebração de 10, 20 anos de casamento, por exemplo. Tudo vai sendo postergado. O que acontece? Nós, seres humanos, queremos nossas celebrações, nós queremos as recompensas pela pressão do trabalho, pela correria da vida moderna. Normalmente, quando a gente não tem um projeto de realizar algum grande objetivo no curto, médio prazo, a gente vai buscar o nosso alívio, a nossa recompensa no consumo. Alguns buscam isso na alimentação, engordam, alguns buscam isso se vestindo como príncipe, princesa, enfim, andando com a roupa da moda, mas sem poder bancar aquele estilo de vida. Por quê? Porque aquilo está inviabilizando a segurança necessária para o futuro. Para melhorar isso, algumas soluções, obviamente, se você valoriza o seu visual, você não vai deixar de comprar roupas de qualidade, você não vai deixar de se vestir bem, mas um bom projeto mostrando o que você precisa para realizar seu sonho de longo prazo. E uma revisão do seu estilo de vida, tornando mais eficiente, mais funcional o seu custo de vida, por exemplo, fazendo um downgrade na moradia, que você vai para um apartamento sacada gourmet, que você usa de vez em quando a sacada, você passa para um flat mais próximo do transporte público, vende um automóvel, você faz uma combinação de escolhas que reduzem o custo de vida e permitem aumentar não só a capacidade de poupança, mas o consumo com aquilo que faz bem para você. A tendência é que, primeiro, a redução do custo de vida, ela tende a trazer um impacto bem interessante também das pessoas. As pessoas percebem que, puxa, dependia de mim melhorar a minha vida. Essa redução, combinada com o começo da formação de poupança e a disponibilidade de verba, faz com que as pessoas se sintam capazes de realizar mais projetos na vida. Eu acompanhei algumas várias centenas de casos, famílias que ou participaram do meu curso ou foram clientes de consultoria no passado, que simplesmente ao ajustar o estilo de vida, passaram a poupar de maneira consistente, a consumir mais qualidade de vida, realizar mais projetos de curto e médio prazo, e isso deu disciplina no longo prazo para essas pessoas. Então é muito mais uma questão de organização mental, para você não ter que buscar a chupeta, a muleta, a recompensa pela frustração que você tem de estar trabalhando demais e não estar colhendo resultados proporcionais ao esforço que você tem no trabalho. Então as pessoas acabam gastando mais do que o ideal.